Foram três dias em que as areias da Arena Estação THE estiveram movimentadas pela segunda etapa da Copa Cajuína de Futevôlei. Torneio que reuniu em Teresina mais de 200 atletas dos estados do Piauí, Maranhão, Ceará e Pará. Jardelzinho veio de Bacabal, no Maranhão. O jogador de 10 anos e seu parceiro de dupla, Cauã, marcaram presença na etapa realizada neste final de semana. Vamos aqui para fazer um show de futebol e tentar levar o título para casa hoje. Primeira vez, então bora para cima para tentar trazer o título. É o meu parceiro Cuco. Muito feliz, moleque novo se dedicando cada dia mais no esporte, cada dia evoluindo a mais e a gente se ajuda muito bem e é isso, dá muito certo, graças a Deus. Já são dois anos de dupla. Dois anos de dupla. Primeiro campeonato São Luiz Gonzaga, aí a gente está vindo para a Terezina agora, buscar os melhores objetivos possíveis juntos. Durante as partidas, a dupla teve a torcida do Jardel e da Adriana, pais do Jardelzinho, que contam não medir esforços para incentivar o filho a realizar o sonho de ser um jogador profissional de futebol. Tenho o prazer, na verdade, de estar acompanhando sempre ele, porque ele é um menino bom. Ele não é só a questão esportiva, tem toda uma questão por trás do esporte, no estudo. É um menino educado, então assim, para a gente ele é conhecido já no meio, já tem esse conhecimento. O coração de mãe fica daquele jeito, né, agitada, estou fazendo de tudo para estar conseguindo acompanhar, torcer por ele, porque é o esporte que ele gosta, né, e o esporte é algo que a gente tem que estar sempre incentivando nossos filhos, né. Ao todo, a competição contou com cinco categorias distintas, no masculino, feminino e mista, séries A, B e C. Samuel e Matheus estiveram em lados opostos na quadra pela disputa na categoria masculina, série C. Começamos ganhando, graças a Deus, a gente conseguiu imprimir um bom jogo e saímos com a vitória nesse jogo. Primeiro jogo, assim, é sempre mais difícil, a gente entra mais, assim, ansioso, né, mas foi um jogo bom, a gente não venceu, mas é o primeiro jogo é mais para encaixar, né. Esporte genuinamente brasileiro, o futebol reúne duas paixões nacionais, o futebol e o vôlei, e a sua prática encanta devido aos jogos acirrados e a técnica dos jogadores, que proporcionam um espetáculo à parte para quem assiste. É que nem eu digo para todo mundo, eu nunca fui de fazer esporte, sempre gostei de academia essa parte, mas o futebol virou minha paixão, tanto minha como do meu esposo Wesley. É uma atividade de autenticidade, porque a gente tem que confiar muito no nosso parceiro, é maravilhoso. E você não está jogando, mas só de assistir a um espetáculo à parte? É, porque é um esporte muito bonito. No calendário da Copa Cajuína de futebol, ainda são previstas mais duas etapas, que devem acontecer no segundo semestre deste ano. Temos duas etapas pela frente, por quê? Porque a Copa Cajuína, a Supercopa Cajuína, é o primeiro evento ranqueado. No final das quatro etapas, nós vamos ter os melhores atletas individuais e também as melhores duplas. Por isso que a gente decidiu fazer a mesma competição com pelo menos quatro etapas.